O caminho da energia coordenada, Hapkido. Hap, união. Que energia do caminho. O Hapkido é uma arte marcial coreana de defesa pessoal. Consiste basicamente em utilizar a força do oponente contra ele mesmo. Contra-atacando através de torções e chave das articulações, tentando anular a agressão antes que ocorra. Além das torções das articulações em pé, o Hapkido conta com socos, chutes, projeções e técnicas de chão. Qualquer pessoa interessada em defesa pessoal, não importa a idade, a partir dos... Aqui a gente ensina a partir dos 12 anos, mas se tivesse turma infantil, a partir dos 5 anos já teria condições de treinar. A gente treina muita queda, projeção, parte técnico de chão, pouca técnica de chão, mas a gente treina técnico de chão, parecido com jiu-jitsu, muita luta em pé e bastante torção, muita torção de imobilização, bem voltada até pro pessoal das forças militares mesmo. Olha, o Hapkido eu tô há 3 anos, é que eu já venho de outra modalidade, aí eu já treino o Taekwondo também. O Taekwondo eu já tenho há 8 anos que eu pratico. Aí eu conheci o Hapkido na antiga academia, e daí o professor Jorge chamou pra conhecer, aí eu tô presente até hoje. Além do condicionamento físico e também defesa pessoal, quais os benefícios que a arte dessa luta traz pra o praticante? É, tradicional, condicionamento físico, o autocontrole, pra poder respirar, ter uma calma melhor em situações de risco, e agrega técnica, respeito com os colegas, acho que o principal objetivo do Hapkido, fora a defesa pessoal, é o respeito entre os colegas. O programa Living Fight agora vai falar sobre jiu-jitsu. Estamos aqui em uma academia na cidade de Cascavel, academia VIP, onde vamos falar com o professor João. João, qual é o perfil dos alunos que estão frequentando as aulas de jiu-jitsu aqui? Bem, nós temos profissionais de todas as áreas que fazem o jiu-jitsu com nós. Os alunos são mais maduros, né, no caso. Nós temos policiais, nós temos veterinários, médicos, engenheiros, né. Eles procuram, na verdade, uma qualidade de vida e uma defesa. Existem os perfis de alunos também que são perfil de competidor, tá, mas é a minoria. Então, a qualidade de vida hoje é procurada, né, pelos profissionais liberais aí da área, né, pra poder ter uma saúde diferenciada dos outros, né, e uma defesa também, né. Como vocês podem observar, né, no aquecimento aqui, os alunos fazem todos os tipos de exercício, né, e, na verdade, o jiu-jitsu é uma arte marcial que trabalha todos os músculos do corpo, né, ao mesmo tempo. Então, isso aí condiciona o aluno e o praticante, né, do jiu-jitsu muito rápido, né. Então, tem praticantes de jiu-jitsu que entram na intenção de perder peso e realmente perdem, né. Como se diz na gíria aí, a graxa vai se derretendo devido ao esforço, né, que é feito aqui. Você citou a questão de vários profissionais, de várias áreas. Então, assim, qualquer pessoa que estiver em interesse pode estar praticando aí, né. Com certeza. E não só jovens, né, qualquer idade, qualquer idade, né. Aqueles que têm idades mais avançadas aí, que têm medo de praticar o jiu-jitsu, não tenha medo. Procure uma academia, né, desde que seja o professor qualificado, né, reconhecido, pra te dar aula, né, pra te demonstrar que o jiu-jitsu não é uma arte marcial violenta. Pra quem não conhece o professor João, você pode contar a questão das suas graduações? Tá. Hoje eu tenho uma graduação, né, dentro do jiu-jitsu, né, é chamado de head, né, ou codanche, né, no linguajar do jiu-jitsu. Pra chegar nessa graduação, você tem que ter mais de 30 anos de jiu-jitsu, né. A minha carreira começou no jiu-jitsu por uma, vamos considerar assim, uma brincadeira, né. Fui procurar uma academia por indicação, né, de uma pessoa e me apaixonei pelo esporte, né. E estou hoje ainda dentro do esporte. Fui procurar uma academia por indicação, né, de uma pessoa e me apaixonei pelo esporte. Fui procurar uma academia por indicação, né, de uma pessoa e me apaixonei pelo esporte.